Um homem foi preso na noite de sábado com uma calibre 12 semiautomática no Jardim Nova Olinda. A PM encontrou a arma dentro de uma lixeira. A prisão do homem e a apreensão de uma escopeta calibre 12 semiautomática, além de uma porção de drogas, foi realizada durante a Operação Vida nos Bairros, parceria de diversos órgãos da segurança pública, entre eles a Polícia Militar. A informação inicial da PM era de que disparos de arma de fogo foram efetuados no Jardim Nova Olinda e que o suspeito estaria circulando pela região em um carro preto. A Operação Vida nos Bairros está sendo desenrolada há vários dias, começou e não tem data para acabar. São diversos efetivos das Forças de Segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e ainda o DEPEN. Os efetivos são empregados em áreas específicas com foco na redução de homicídios. O objetivo é preservar vidas. E com essa ocorrência você pode ter certeza que vidas foram preservadas com a detenção de um suspeito e com a apreensão de um armamento, uma espingarda calibre 12. O Copom noticiou que um homem estava efetuando disparos em via pública. A equipe da Rotam e do Choque foram para o local e acabaram em determinado momento cruzando com o suspeito. Deram a sinalização de abordagem, mas o veículo decidiu empreender fuga. Houve um breve acompanhamento tático e o suspeito abandonou o carro e desapareceu. O carro foi encontrado e dentro do carro a arma que ele estava utilizando. Faltava ainda o suspeito. As buscas foram realizadas e o suspeito foi encontrado. O homem que há poucos minutos estava brabo, orgulhoso, vaidoso, todo valente, efetuando disparos para intimidar alguém, para ameaçar, foi encontrado acuado. Como um gatinho dentro da lixeira. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia local. Até o momento não se sabe qual era a intenção desse homem. Se ele estava sob influência de entorpecentes, se estava embriagado, se estava tentando intimidar alguém ou tinha o foco em matar alguém. Isso ainda não temos a informação, mas compete agora a Polícia Civil proceder às investigações. Já que também é a Delegacia de Homicídios que está à frente dessa operação, coordenando aí os bairros, as áreas, os dias onde essas operações estão se desenrolando. E como estamos falando sobre prevenção de vidas, esse homem pode estar envolvido também em alguma ideia, intenção de assassinato. E é isso que a Delegacia da Polícia Civil irá investigar. O homem preso foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munição, além de drogas para consumo. As autoridades querem saber a origem dessa escopeta. A princípio trata-se de um armamento novo e a origem é desconhecida. Como esse homem conseguiu, onde ele conseguiu e quais eram as suas intenções. Então, existe também, muitas das vezes, por trás desses armamentos que são aprendidos, um mercado negro, onde essas armas são adquiridas de forma ilegal, são vendidas, são comercializadas, e quem pede com isso é a população. Quem corre riscos é a população, que é acuada, que é amedrontada e que sofre os crimes que são praticados em posse desse armamento. E até mesmo as forças de segurança estão sendo ameaçadas durante as suas ações, já que a previsão de reação também é real.